Aqui nesse ponto turístico de Brasília, lindo, tendo ao fundo a ponte JK, construída sob um projeto arquitetônico do Alexandre Chang, arquiteto brasileiro, que foi premiado no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 2003. Considerado uma das pontes mais lindas do mundo. É que eu passo para te convidar a assistir a série documental O Caminho de Arianos Flaçuna, sobre a olhada do escritor Judivan Vieira. Todas as quintas-feiras, no meu canal do YouTube. Escritor Judivan Vieira, às 14 horas. E também pela Rede Com Brasil TV, para mais de 50 milhões de espectadores em todo o Brasil. Ah, aí na tua cidade, na tua capital, tem também uma TV comunitária. Seja na Sky, na Oi, na Claro, na GVT, basta você acessar a sua TV comunitária e assistir O Caminho de Arianos Flaçuna, sobre a olhada do escritor Judivan Vieira. Um abraço. Ah, quer uma informação bacana sobre essa ponte? Gente, o projeto significa, simboliza, o quicar de uma pedra sob o espelho d'água. Você já fez isso? Jogou uma pedrinha sob o espelho d'água e ela saiu quicando? Olha como os arcos, em 240 metros de vão, cada um deles. Os três arcos. Em uma extensão de 1,2 quilômetro, olha que coisa linda. Tão linda quanto a série O Caminho de Arianos Flaçuna, sobre a olhada do escritor Judivan Vieira. Passa no meu canal, YouTube, Escritor Judivan Vieira. Deixa o teu like, o teu bonzinho. Se subscreve lá. Tchau. Tchau. Tchau.